Uma carreta carregada com chapas de aço ficou com as rodas para cima depois de tombar no canteiro central da BR-381, a Fernão Dias, em Oliveira. O motorista ficou preso a serragens e com escoriações. O acidente aconteceu próximo ao entroncamento com a BR-494. Segundo o corpo de bombeiros, o condutor foi encaminhado para o pronto atendimento municipal de Oliveira. O SAMU, uma equipe da concessionária Arteres e a Polícia Militar Rodoviária também estiveram no local. A dinâmica do acidente não foi informada.